O Cavaleiro Fantasma escolheu a noite certa para essa travessura. Você não vai me acorrentar novamente, Batman! Esquece esse dinheiro. Entendi, guarda o dinheiro. Ah, dinheiro bonito, grana, por fulpa, verdinhas, praça! Aqui descansa, Batman. E agora, Batman, eu convido você a se juntar a mim na pós-vida. A sua mãe nunca te avisou pra não brincar com fogo? E com soqueira de metal... E com algemas de metal, é uma combinação perfeita. Nem você consegue atravessar essas, Credoc. Obrigado pela ajuda, fogo. Bom trabalho. E aí, doçura? Onde é que está? Onde está o quê, Batman? Passa a grana. Ah, tá, tá a grana. E onde está o resto? Ah, peraí. E... Nenhuma recompensa? Foi só isso que sobrou. Eu juro pela minha mãe. Ah! Não! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti